O Vendaval que atingiu a cidade nesta última terça-feira acabou prejudicando muitos comércios que ainda continuam com falta de energia elétrica. E a gente veio aqui no Jaguim Santa Cecília, onde tem essa loja de aquarismo para falar com a Mariana, que começou já a bater o desespero, né Mariana? Vocês estão sem energia elétrica desde quando? Desde ontem, às três e meia da tarde, começou vai e volta, vai e volta. Bem na hora do Vendaval. Bem na hora do Vendaval, aí a gente começou com essa oscilação, às 18 horas parou e até agora, sem previsão, a gente não consegue contar. Bom, a gente está na tarde desta terça-feira, o que de fato representa quase 24 horas sem energia elétrica e peixe é eletricidade, tem que ter bomba, tem que ter oxigênio, tem que ter alimentação, enfim, se não tiver o perigo de mortandade aqui é muito grande. Sim, agora sim, a partir de 6 horas já aumenta muito, gente, a gente está quase 24 horas, porque a situação está bem crítica, a gente está fazendo movimentações, aí fazendo o que é possível, mas está bem complicado, a gente está bem desesperado. A gente está vendo aqui esses dois funcionários, esses dois colaboradores aqui mexendo, o que eles estão fazendo ali, Mariana? Agora eles estão pegando uns peixinhos, né, que a gente já está tirando ali, que está com muito peixe na bateria, a gente está diminuindo também, para não ficar muito peixe em uma bateria só, e fazendo a movimentação manual das baias também. Isso dá um refresco, mas não é o suficiente. Não, não é o suficiente, até porque, gente, olha a quantidade de aquário, a gente não consegue fazer a movimentação pelo tempo necessário, assim, está bem paliativo mesmo. E aqui no meio tem um tanque, tem carpa aqui dentro, é isso? Tem carpa, mas na verdade, gente, nosso problema ainda maior é o marinho, a gente aqui tem muito animal marinho, o animal marinho, além de toda a oxigenação, tem o fator de temperatura também, hoje ainda bem que não está tão quente, mas assim, a gente está bem preocupado, bem preocupado mesmo. E lá embaixo a gente não vai nem mostrar, porque está bem escuro, descendo aquela escada que você vê ao fundo, tem um outro departamento que ainda mais, é ainda mais problemático. Ainda mais delicado, ele é muito mais delicado. O que é que tem lá embaixo, Mariana? Lá embaixo a gente tem todo o setor de aquário marinho, que são os peixes do fundo do mar, corais, então eles são mais sensíveis, precisam da temperatura um pouquinho mais fria, aí a gente está com os ar-condicionado também sem funcionar, e toda a parte das bombas aí também sem funcionar. Vocês estão com meia fase, quer dizer, tira aqui, coloca ali, vai revezando para tentar o neufruço para todo mundo. Isso, quando a gente vai fazendo isso de tempo em tempo, até porque é arriscado a gente ficar com esses equipamentos nessa meia fase, o risco de queimar. E são equipamentos com valor agregado bem alto e não é legal também que queimar. Quer dizer, às vezes queima o material, mas se não queimar o material, vocês têm o risco de queimar os peixes. A gente está na balança, ou se correr o bicho pega, se ficar o bicho como. A gente está tentando aí da melhor maneira, mas gente, eletro, mel, por favor, ajuda a gente. É, a gente está vendo aqui que de fato tem muitos peixes. Tem bastante peixe aqui e que depende, né? Depende de oxigenação, depende da movimentação da água, enfim, depende de alimentação que é automática. Enfim, é um trabalho que eles estão tendo fora, evidentemente, o prejuízo que eles podem ter caso a energia não volte. Há uma previsão, assim, de a partir de que momento que começa a ficar muito perigoso para os peixes? Ah, igual eu falei, a partir de seis horas já começa o perigo de mortalidade. A gente já está, assim, no limite do limite. A gente já está bem preocupado. A loja está aberta, o pessoal está aqui se movimentando para tentar fazer, resolver o problema. Mas perceba, olha, tem muito aquário. É muito aquário, é muito peixe. E o valor agregado desses animais também, às vezes, chama a atenção, né, Mariana? Sim. Bom, então a gente vai registrando o trabalho e o desespero desses comerciantes que estão com problemas com relação à falta de energia elétrica com alimentação, com oxigenação desses peixes que podem morrer e aí se morrer. O prejuízo de animal aqui vai ser bastante grande, né? Bastante grande. A gente aqui, só falando de marinho ali, eu tenho bateria aí que vai 300 mil, assim, preço de venda facinho. De se morrer, a gente... É um prejuízo, mais ou menos. É um prejuízo. É um prejuízo. A gente continua cobrando a Electro de olho de tudo que acontece em Nimeira. Educadora! Educadora! Educadora!